Reabra a sessão, dou continuidade ao julgamento, com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Dias Toffoli. Pois bem, Sr. Presidente, partindo da minha conclusão da impossibilidade de exclusão dos partidos políticos do horário eleitoral gratuito, porque assento a inconstitucionalidade da exigência de representação na Câmara dos Deputados para que a legenda participe da propaganda eleitoral gratuita, cumpre agora analisar a constitucionalidade ou não da divisão do tempo de rádio e de televisão, proporcionalmente à representatividade na Câmara Federal. Sem adentrar ainda se essa representatividade é aferida no momento A ou no momento B. Isso eu vou fazer a posterior também. Trata-se propriamente do cotejo entre os critérios de divisão contidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 47 da Lei nº 9.504,97, quais sejam um terço do tempo de forma igualitária entre todos concorrentes e dois terços somente entre aqueles com representação. Defende o partido autor da ação direta 44.30, o PHS, a necessidade de se declarar a inconstitucionalidade dos incisos 1 e 2 contidos no parágrafo 2º do artigo 47, de forma que a repartição do horário da propaganda eleitoral gratuita se faça de forma igualitária entre todos os partidos que tenham candidato e que participem, portanto, da disputa. Tal fórmula de divisão, asseguradora da participação equitativa dos diversos partidos envolvidos no pleito, já tinha sido conjecturada nos julgamentos do MS-746 e do MS-754 do TSE, Acórdão 8.427, já mencionado, como se observa no voto do ministro Oscar Corrêa. Disse ele, aos mandados, como se viu, aduziu o eminente procurador-geral eleitoral representação pugnando pela declaração de inconstitucionalidade das palavras, entre aspas, com representação no Congresso Nacional, fecha, e da alínea B do artigo 27.2 da Resolução 12.924, 1986, isso. Com isso, continua Corrêa, o Oscar, não o Maurício, Oscar Corrêa, com isso, pleiteia-se em síntese que partidos, mesmo sem representação no Congresso Nacional, disponham de tempo distribuído em dentro dos 40 minutos da alínea B do 27, inciso 2, da Resolução 12.294, que reproduziu o artigo 1º 2B da Lei nº 7.508, 4 de julho de 1986. Digo eu, a temática central foi amplamente discutida nesta Corte no julgamento da ação direta 1351 e da ação direta 1354. Quando se encontrava em cheque o artigo 13 da 9.096 e seus consecutários, referido ao dispositivo abrangia a denominada cláusula de barreira, por meio da qual se vedava o funcionamento parlamentar nas diversas casas legislativas dos partidos que não obtivessem representação suficiente na Câmara dos Deputados. Vide o mencionado dispositivo, o artigo 13 da Lei Partidária. Tem direito a funcionamento parlamentar em todas as casas legislativas para as quais tem elegido o representante? O partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados, obtenha o apoio de, no mínimo, 5% dos votos apurados, não computados os em branco e em nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de 2% do total de cada um deles. Essa regra de acesso tinha repercussões em outras questões, como no enquadramento do partido para definição do tempo da propaganda partidária semestral. Na distribuição dos recursos do fundo partidário, entre outras questões transitórias, conforme se verifica nos dispositivos seguintes. Artigo 41. O TSE, dentro de cinco dias, a contar da data do depósito a que se refere para o primeiro artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios. 1% do total do fundo partidário, 1% do total do fundo partidário, será destacado para entrega em partes iguais a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no TSE. 2. 99% do total do fundo partidário serão distribuídos aos partidos que tenham preenchido as condições do artigo 13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Artigo 48 da lei partidária. O partido registrado no TSE, que não atenda ao disposto no artigo 13, tem assegurado a realização de um programa em cadeia nacional em cada semestre com a duração de dois minutos. Os que não tenham representação terão um programa de dois minutos. Artigo 49. O partido que atenda ao disposto no artigo 13 tem assegurado, 1, a realização de um programa em cadeia nacional e de um programa em cadeia estadual em cada semestre com a duração de 20 minutos cada, 2, a utilização do tempo total de 40 minutos por semestre para inserções de 30 segundos e 1 minuto nas redes nacionais e de igual tempo nas emissoras estaduais. Pois bem, digo eu, da discussão lá à vida no que concerna o direito dos partidos políticos na utilização do tempo de propaganda partidária, destaco as conclusões veiculares pelo ministro Marco Aurélio, que passo a citar. O que se contém no artigo 17 da Carta Federal diz respeito a todo e qualquer partido político legitimamente constituído, não encerrando a norma maior a possibilidade de haver partidos de primeira e segunda classes, partidos de sonhos inimagináveis em termos de fortalecimento e partidos fadados a morrer de inanação, inanição, não é falta de ação, é falta de alimentação, inanição. Quer sob o ângulo da atividade concreta no Parlamento, sem a qual, continua Marco, é injustificável a existência jurídica, quer da necessária difusão do perfil junto ao eleitorado em geral, dado o indispensável desenvolvimento relativo à adesão, quando do sufragio, quer visando, via fundo partidário, a recursos para fazer frente à impiedosa vida econômica financeira. Em síntese, tudo quanto vem à balha, em conflito com os ditames maiores, os constitucionais, há de merecer a excomunhão maior, o rechaço por aqueles comprometidos com a ordem constitucional, com a busca do aprimoramento cultural. Fecho citação de Marco Aurélio. E agora, leio o trecho do voto do ministro Gilmar Mendes. Ademais, como já observado, faça mistério notar que o princípio da igualdade de chances entre os partidos políticos parece encontrar fundamento igualmente nos preceitos constitucionais, que instituem o regime democrático representativo e pluripartidário. Constituição Federal, artigo 1º, inciso 5 e parágrafo único. Tal modelo realiza-se efetivamente através da atuação dos partidos que são, por isso, elevados à condição de autênticos e peculiares órgãos públicos, ainda que não estatais, com relevantes e indispensáveis funções atinentes à formação da vontade política, à criação de legitimidade e ao processo contínuo de mediação entre povo e Estado. Esta mediação tem o seu ponto de culminância na realização das eleições, das eleições com a livre concorrência das diversas agrameações partidárias. Continua Gilmar, portanto, não se afigura necessário dispender maior esforço para que se possa afirmar que a concorrência entre os partidos inerente ao próprio modelo democrático e representativo tem como pressuposto inarredável o princípio da igualdade de chances. Continua ainda, assinale-se, porém, que tal como observado o princípio da igualdade de chances entre os partidos políticos, abrange todo o processo de concorrência entre os partidos, não estando por isso adestrito a um segmento específico. É fundamental, portanto, que a legislação que disciplina o sistema eleitoral, a atividade dos partidos políticos e dos candidatos, o seu financiamento, o acesso aos meios de comunicação, o uso de propaganda governamental, dentre outras, não negligencie a ideia de igualdade de chances sob pena de a concorrência entre agremiações e candidatos se tornar algo ficcional com grave comprometimento do próprio processo democrático. Fecho a citação. E digo, aderindo ao conteúdo dos votos citados, tem que tais conclusões refletem, ineludivelmente, na composição dos critérios de divisão do tempo de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral, tal qual se reconheceu em relação ao funcionamento parlamentar e à distribuição do fundo partidário e do tempo destinado à propaganda partidária. Esse instrumento de divulgação autoriza o uso de espaço de comunicação essencial para a efetiva participação no pleito eleitoral, sem o qual a concorrência torna-se deficiente ou mesmo inexistente para o partido político preterido. Observo, contudo, quanto ao ponto-chave do questionamento, que o legislador infraconstitucional foi atento a um padrão equitativo, a meu ver, de exonomia. Melhor dizendo, ponderou os aspectos formal e material do princípio da igualdade. Ponderou entre aspectos formais e materiais do princípio da igualdade. A solução interpretativa reclamada pelo requerente, que propõe a divisão igual entre todos, na direção do tratamento absolutamente igualitário entre todos os partidos, com a consequente distribuição do mesmo tempo de propaganda, não é suficiente para espelhar a multiplicidade de fatores que influenciam o processo eleitoral, desprezando, caso acatada, a própria essência do sistema proporcional. Nesse sentido, a lei distinguiu, em um primeiro momento, os partidos que não têm representação na Câmara Federal dos partidos que têm. Distribuiu, então, um terço do tempo de forma igualitária entre todos os partidos com ligações concorrentes e dois terços do tempo, somente entre os partidos com representação na Câmara dos Deputados, artigo 47, parágrafo 2º, inciso 1, da 9.504. Nesse ponto, adotou isoladamente o critério da representação, ali no inciso 2. Atento a essa particularidade, entendo possível e constitucionalmente aceitável, eu entendo constitucionalmente aceitável e depois eu vou apontar na Constituição essas distinções aceitáveis. Logo a seguir, atento a essa particularidade, entendo possível e constitucionalmente aceitável a adoção de tratamento diversificado quanto à divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuita entre partidos com e sem representação na Câmara dos Deputados. O critério de igualdade material adotado, do mesmo modo que reserve espaço destinado às minorias, não desconhece a realidade histórica de agremiação de representatividade política experimentada por diversos partidos políticos que, na atualidade, dominam o cenário político. Com efeito, não há igualdade material em agremiações partidárias, não há igualdade material entre agremiações partidárias que contam com representantes na Câmara e legendas que, submetidas ao voto popular, não lograram eleger representantes para a Casa do Povo. Não há como se exigir tratamento absolutamente linear e igualitário entre esses partidos. Por quê? Porque eles não são materialmente iguais, quer do ponto de vista jurídico, quer da representação política que tem, embora iguais no plano da legalidade, não são iguais quanto à legitimidade política. Destaque-se, e aqui eu entro na dogmática, ministro Peluso, principalmente aqui, destaque-se que essa desigualdade entre os partidos é feita pela própria Constituição, que faz distinção entre os partidos com e sem representação no Congresso Nacional, albergando a possibilidade desse tratamento diferenciado. Por exemplo, quando permitem a inauguração do controle abstrato de normas e a impetração de mandado de segurança coletivo somente aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Artigo 5º, 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. Vocês não permitem só onde? Pois não. Com excelência. Isso aí diz respeito ao partido político ou diz respeito à legitimação congressual? Eu entendo que é um valor que a Constituição fez, ponderando uma diferenciação entre partidos que tenham representação e partidos que não têm representação, legitimando, portanto, essa interpretação de discussão. Sim, mas o que eu estou indagando, V. Exª, se isso não pode ser atribuído ao fato da lei ter considerado o fato de ser uma representação atribuída ao Congresso. Por isso não se dá ao partido que não tenha representação. Não é que os partidos sejam diferentes. Não, eu penso que não é dado ao Congresso, eu penso que é dado ao partido. Seria o Congresso pelos partidos ali. Porque, por exemplo, para entrar com a DIN, a mesa da Câmara e a mesa do Senado tem a legitimação específica, em tópico específico na Constituição. É, e me parece que se o ministro falasse no Ministro, parece que o ministro Peluso, que aqui a diferenciação que o ministro faz e com o qual eu concordo, é exatamente que ser partido é uma realidade que a Constituição considere e dá o tratamento que ela considera adequado, tendo em vista o princípio da soberania popular, ou seja, quem elegeu e tem representação e quem não tem, e este é o princípio constitucional que demarca a decisão. O ministro, mas o problema é que o eminente relator ainda não considerou a hipótese dos partidos que não concorreram, porque foram criados depois. Exatamente, o que ele vai falar na sequência do voto. Eu ainda, neste tópico, não enfrento isso. Neste tópico, eu não estou enfrentando isso. A senhora já está dando uma distinção que, por enquanto, não contemplou um partido que não concorreu, por isso que não tem representatividade, mas foi criado depois. Para deixar mais visual a minha... Por enquanto, eu só estou criando o mínimo. A lógica do meu voto. A lógica do meu voto é primeiro analisar, que é o que eu faço neste tópico, se a Constituição permite a distinção entre partidos com e partidos sem representação. Somente depois, mais ao final do meu voto, não neste tópico, é que eu vou aferir se essa representação, ela deve ser aferida, como faz a lei, no momento, no momento das eleições, ou se pode, em razão da criação de um novo partido, ser feita a posterior. Eu ainda, ministro Peluso, não estou enfrentando neste tópico o problema conjuntural, vamos chamar assim, que é o momento conjuntural que os vários partidos políticos, hoje, estão aguardando uma decisão. Eu ainda estou no momento anterior de distinção, constitucional ou não, entre partidos com representação ou sem representação, independentemente da época que a tem. O que? Ficou esclarecido? Completamente. Então, eu prossigo. Artigo 5º, mandato de segurança coletivo, tem que ter representação no Congresso. Artigo 103, podem propor ação direta, partido político, com representação no Congresso Nacional. E digo mais, senhor presidente e colegas, vide ainda outros casos, não são os únicos casos de tratamento diferenciado, há outros. Artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso está no 53. Parágrafo 3º, recebida a denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado, excluindo partido político que não tenha representação, e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Artigo 55, perderá o mandato, deputado ou senador. A mesma coisa, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara ou pelo Senado, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político, e aí vem a qualificação, representado no Congresso Nacional. Parágrafo 3º, do 55, a mesma coisa, provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional. Artigo 58, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento, ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º, na Constituição das Mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. Como se vê, da própria Constituição Federal pode-se extrair distinção, digo eu, entre partidos com e sem representação no Congresso Nacional. Mas, evidentemente, não pode a legislação instituir mecanismos que, na prática, excluam das legendas menores a possibilidade de crescimento e da sua consolidação no contexto eleitoral. Isso é o que foi decidido na questão da cláusula de barreiras, por exemplo. Devemos ser assegurado um mínimo razoável de espaço para os partidos que, sem representação na Câmara dos Deputados, possam participar e influenciar no pleito eleitoral, propiciando, inclusive, a renovação dos quadros políticos. Dessa perspectiva, como já assegurado com a declaração de inconstitucionalidade, aqui eu já parto da premissa do meu voto que propõe a declaração de inconstitucionalidade daquela expressão e representação na Câmara dos Deputados da cabeça do Parágrafo 2º. Dessa perspectiva e da premissa da inconstitucionalidade da expressão e com representação na Câmara dos Deputados, antes analisada, o tempo otorgado proporcionalmente à representatividade, embora dividido de forma distinta entre agremiações, não nulifica a participação de nenhuma legenda concorrente. Ou seja, a distinção do inciso 1 e do inciso 2, parágrafo 2º do artigo 47, não impede a participação de nenhuma legenda que lance candidato. Em verdade, como salientado, já na edição da Lei nº 9.100, de 1995, para a eleição municipal de 1996, foi resguardada a distribuição igualitária de um quinto do tempo entre partidos e coligações, sem representação na Câmara dos Deputados. Ressalte-se que no mesmo vetor, a Lei nº 9.504, hora em apreço, ampliou o piso de propaganda eleitoral no rádio e na televisão de um quinto, igual para todos, para um terço do espaço gratuito de divulgação das candidaturas. Ou seja, se nós compararmos a Lei de 1995 com a de 1997, já houve uma ampliação de tempo para aqueles que não têm representação. Por sua vez, a legislação estabeleceu ainda, num segundo momento, outro critério de distinção, qual seja a proporcionalidade da representação. Distribuindo os dois terços do tempo restante proporcionalmente, aqui já é uma segunda distinção. No inciso 2, tem uma distinção entre aqueles que têm representante. Dizendo o quê? Que entre aqueles que têm representante, os dois terços serão divididos. De que forma? Distribuindo os dois terços restantes, proporcionalmente ao número de representantes de cada partido com ligação na Câmara dos Deputados. Ora, por que não distribuiu o tempo de dois terços e igualitariamente entre todos os partidos que possuem representantes na Câmara? Então, há inicialmente uma distinção entre os que têm e os que não têm. E depois há uma distinção entre os que têm o direito aos dois terços. Esse direito não é igual também, é proporcional à bancada. Evidentemente, digo eu, não se pode colocar em igualdade de situações partidos que, submetidos ao teste de representatividade, angariaram maior legitimação popular do que os outros. E aí eu passo, então, a justificar que entenda o constitucional essa distinção interna dentro do inciso 2. Aqui, a análise exclusivamente da distinção interna dentro do inciso 2. A soberania popular consagrada no parágrafo único do artigo inaugural da Constituição Federal de 88, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, e que constituiu o elemento nuclear da democracia, é manifestada pelo povo de maneira mais pujante no momento do voto. Do ponto de vista empírico, talvez este seja o ato que mais se assemelha ao ideal de contrato social. Autorga o eleito do mandato de representação política e da legitimidade para a definição dos rumos do Estado. Desprezar essa realidade no momento de se compor a divisão do tempo, de propaganda, é menoscabar, em certa medida, a voluntas populares. Asevera, outro sim, que o critério de divisão adotado, proporcionalidade da representação na Câmara dos Deputados, guarda propriedade com a finalidade colimada pelo preceito. A Câmara dos Deputados é a casa legislativa de representação do povo, podendo a eleição de seus membros servir de critério de aferição, tanto quanto possível, da legitimidade popular. E isso se encontra, ministro Celso, no artigo 45 da Constituição. A Câmara dos Deputados, composta de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Ou seja, a proporcionalidade é um valor constitucional na eleição para a casa do povo, a Câmara dos Deputados. Tendo o Brasil adotado, em relação às eleições parlamentares, o sistema proporcional, a divisão do tempo da propaganda eleitoral de forma semelhante, também agasalha a diferenciação de acordo com a representação da legenda na Câmara dos Deputados. Nas palavras, mais uma vez, de Mesaroba, com a adoção do sistema proporcional, garante-se, constitucionalmente, sobretudo no legislativo, a fidelidade da representação àquela pluralidade de ideias existentes no interior da sociedade brasileira. Digo eu, como salientei antes, a representação do povo, em máxima instância, é conferida à Câmara dos Deputados, sendo legítimo o pressupor que a representatividade de seus membros apresenta-se como medida adequada e razoável para a divisão do tempo de acesso ao rádio e à televisão. Sendo a Câmara Federal o espelho das diversas tendências presentes na sociedade, levar em consideração a força eleitoral de cada uma dessas tendências é consonante com o sistema da representação proporcional. Como se vê os critérios equitativos adotados nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 47 da Lei nº 9.504, decorrem todos do próprio regime democrático e da lógica da representatividade proporcional, sem descuidarem, por outro lado, da garantia do direito de existência das minorias. O acesso gratuito ao rádio e à televisão, de forma proporcional à representação do partido, mas sem excluir desse acesso, conforme assegurado no artigo 17, prato 3º da Lei Maior, aquelas agremiações que não possuem representantes na Câmara Federal viabiliza a presença das condições necessárias para que os partidos com ligações e seus candidatos possam divulgar e promover, em igualdade material de condições, o debate democrático sobre suas propostas e ideias. E aí eu fecho esse tópico do meu voto. Por todas essas razões, senhores ministros, entendo que os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 47 da Lei nº 9.504, muito embora tenha eu reconhecido a inconstitucionalidade da expressão, daquela expressão e representação na Câmara dos Deputados da cabeça do parágrafo 2º, esses incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do 47, está em consonância com a cláusula democrática e com o sistema proporcional e estabelece em regra de equidade, resguardando o direito de acesso à propaganda eleitoral das minorias partidárias e pondo em situação de privilégio não odioso, há um privilégio, sim, um privilégio, mas entendo que esse privilégio não odioso, há aquelas agremiações mais lastreadas na legitimidade popular. O próximo tópico do meu voto seria a questão do parágrafo 6º do artigo 45 e depois, ao final, a questão se essa representação deve ser aferida na eleição ou se a criação de novo a partir do... Aí eu pergunto a você, se eu sigo para que... Eu acho que pelo que deliberamos, a V. Exª deve prosseguir. Prossigo? Pois bem, Sr. Presidente. Próximo tópico do meu voto, a participação no horário eleitoral gratuito de candidatos ou militantes de partido político que integram a coligação em âmbito nacional nos programas locais. Antes de adentrar na análise relativa à criação de partido novo e as possíveis alterações na representatividade da Câmara dos Deputados para fins de propaganda eleitoral gratuita, cabe rapidamente afastar a impugnação, já digo que eu assento a constitucionalidade desse tópico, afastar a impugnação do PHS ao parágrafo 6º do artigo 45 da 9.504. O dispositivo dispõe o seguinte, artigo 45, a partir de 1º de julho do ano da eleição é vedado as emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e noticiária. Parágrafo 6º. Esse é um dispositivo que se encontra do ponto de vista da localização mal colocado, que o CAPT não tem a ver com ele, mas é uma atequnia, é uma atequnia porque ele na verdade está tratando de propaganda eleitoral e não de propaganda na rádio e na televisão propaganda eleitoral e não propaganda e não programação normal no noticiário. Pois bem, mas o que importa é o parágrafo 6º que dispõe, é permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. segundo o PHS, a disposição seria inconstitucional por agressão ao caráter nacional dos partidos políticos e aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, pois facilitaria negociações espúrias do horário gratuito da propaganda eleitoral na formação de coligações partidárias. Acerca da exigência do caráter nacional dos partidos políticos, José Jair Gomes destaca e cito, a exigência de expressão nacional visa afastar a estruturação de agremiações com caráter meramente local ou regional. Historicamente, trata-se de reação às oligarquias estaduais e ao regionalismo político imperante na República Velha. Nesta, sobressaíam partidos políticos estaduais, sendo os principais o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Daí o predomínio das oligarquias cafeiras, paulistas e mineiras, que controlavam o governo federal, fato conhecido como política do café com leite. Tal expressão alude ao maior produtor e exportador de café, São Paulo, e ao tradicional produtor de leite e derivados, Minas. Fecho a citação. Assim, ao confrontar o conteúdo do parágrafo 6º do 45 da Lei 9.504, hora e análise, com a exigência esculpida no preceito constitucional, verifico que não há violação do texto constitucional, em sentido contrário, a meu ver. O dispositivo questionado ao possibilitar ao partido que se utilize na propaganda eleitoral em âmbito regional da imagem e da voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional, reforça esse caráter nacional do partido político, pois a permissividade do dispositivo é diretamente vinculada à existência de coligação em âmbito nacional. É necessário que estejam coligados em âmbito nacional. Com efeito, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, não há que se falar em, e cito a PGR, inconstitucionalidade na norma do artigo 45, parágrafo 6º da 9.504, pois, ao contrário do que diz o autor, ela não mitiga e sim reforça o caráter nacional dos partidos políticos previstos no artigo 17, inciso 1 da Constituição Federal. O contrário, ou seja, impedir que militantes ou candidatos de partido político que integrem sua coligação nacional participem da propaganda regional é que se traduziria em regionalização das disputas eleitorais. Fecho a citação. Ressalto ainda, por oportuno, os princípios da autonomia e da liberdade de associação partidária, dispostos no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição. Literalmente, cito, é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade e vinculação entre as candidaturas em nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Acerca da liberdade na formação de coligação partidária, que é, na essência, contrária à verticalização obrigatória, o ministro Celso de Mello, em decisão no mandato de segurança 30.380, destacou, de forma acurada, como sempre, o seguinte, a coligação partidária, como se sabe, constitui a união transitória de dois ou mais partidos políticos vocacionada a funcionar, nos termos do parágrafo 1º do artigo 6º da 9.504, como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses interpartidários, objetivando viabilizar os organismos partidários que a integram a conquista e o acesso ao poder político, além de fortalecer no contexto do processo eleitoral a representatividade e a sobrevivência das pequenas agremiações partidárias. Para esse efeito, as coligações partidárias que conferem maior eficácia à ação conjunta e solidária dos partidos coligados, acham-se investidas de expressivas prerrogativas de ordem jurídico eleitoral. Fecho a citação. Ademais, cumpre ressaltar a resposta afirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral na consulta, número tal, que cito, consulta, propaganda eleitoral, utilização de imagem e voz de candidato a presidente da República, programa eleitoral, ao âmbito regional. Artigo 45, parágrafo 6º e 54 da Lei nº 9.504. 1. Candidato a cargo majoritário na circunscrição do Estado não pode utilizar na sua propaganda eleitoral imagem e voz de candidato a presidente da República ou militante do mesmo partido quando seu partido estiver coligado em âmbito regional com outro que também tenha lançado candidato a presidente da República. candidato a cargo majoritário na circunscrição do Estado não pode utilizar na sua propaganda eleitoral imagem e voz do candidato a presidente da República ou de militante de partido diverso em conjunto com o candidato a presidente da República do seu próprio partido ainda que esses dois partidos estejam coligados em âmbito regional de acordo com o que dispõe o artigo 54 da 9.504. 3. Consulta conhecida e respondida negativamente aos dois questionamentos. Digo eu ainda com relação a consulta acima citada para aclarar o conteúdo do parágrafo 6º do 45 vale transcrever trechos do voto do relator ministro Aldir Passarinho Júnior por outro lado o 45 parágrafo 6º introduzido pela lei introduzido isso já análise feita introduzido pela lei 12.034 2009 e reproduzido no artigo 6º da resolução 23.191 2010 permite a utilização da imagem e da voz de candidato de âmbito nacional em propaganda eleitoral de candidato regional desde que o partido do candidato regional integre a coligação em âmbito nacional na hipótese legal portanto a coligação existe em âmbito nacional enquanto na esfera regional o candidato concorre apenas sob a legenda de seu partido nesse contexto a lei permite ao candidato em âmbito regional filiado ao partido A utilizar na sua propaganda eleitoral a imagem e a voz de candidato a presidente que concorra pela coligação AB dessa forma para que seja possível a participação de candidato a presidente da república na propaganda eleitoral de candidato regional de outro partido a lei prespõe a existência de coligação no âmbito nacional na consulta a hora trazida continua Passarinho Júnior a apreciação desta corte eleitoral repito os questionamentos tratam de caso diverso no qual a coligação existe em âmbito regional questiona-se acerca da possibilidade de se utilizar na propaganda eleitoral de candidato a cargo majoritário regional integrante de coligação AB a imagem e a voz de candidato a presidente filiado ao partido A considerado que o B também possui candidato a presidente da república nessa hipótese entendo que a resposta aos dois questionamentos deve ser negativa e essa foi a interpretação do tribunal superior eleitoral a unanimidade digo eu entendo portanto que o conteúdo do 45 parágrafo 6 da lei 9.504 não afronta a exigência de observância de caráter nacional pelos partidos políticos reforçando ao contrário as diretrizes de tal exigência constitucional saliense contudo que a exemplo da consulta acima citada a justiça eleitoral pode ponderar sobre eventuais abusos e excessos na participação de figuras nacionais nas propagandas vocais reforço esse trecho de meu voto com a experiência que nós temos que as vezes as propagandas locais acabaram virando uma copropaganda da eleição nacional saliento contudo que a exemplo da consulta acima citada a justiça eleitoral pode ponderar sobre eventuais abusos e excessos na participação de figuras nacionais nas propagandas locais mas isso vai ser aferível caso a caso eu entendo que a manutenção dispositiva é constitucional por outro lado quanto às alegações de violação dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa acertadas as considerações da advocacia geral da união que também transcrevo por serem entidades de direito privado alheias as estruturas da administração pública não são aplicáveis as disposições constantes do artigo 37 caput da constituição aos partidos políticos e coligações é que com relação às agremiações partidárias os pressupostos constitucionais de constituição e funcionamento estão previstos no artigo 17 da carta desse modo os princípios da legalidade e moralidade administrativa não servem como parâmetros de controle de constitucionalidade com relação à norma constante do artigo 45 parágrafo 6 da 9.504 com efeito concluo esse tópico do meu voto senhor presidente com efeito como conclui a adota PGR a invocação de princípios que a AGU a invocação dos princípios que norteia a administração pública é por óbvias razões descabida aqui constitucional portanto o artigo constitucional portanto o artigo 45 parágrafo 6 da lei 9.504 97 passo agora a um próximo tópico do meu voto item 8 aqui eu vou fazer um escurso histórico da criação dos partidos políticos no Brasil e as alterações da representatividade na Câmara dos Deputados na ação direta 4795 DF busca-se especificamente emprestar interpretação conforme aqui já entro na ação mais recente que tem o pedido de cautelar na ação 4795 busca-se especificamente emprestar interpretação conforme a Constituição ao mesmo inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 47 da lei das eleições no sentido de este é o pedido afastar qualquer intelecção que venha a estender as agremiações político-partidárias que não elegeram representantes na Câmara dos Deputados o direito de participar do rateio proporcional de dois terços do tempo reservado a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV este é o pedido digo a problemática ora em análise mais do que a questão acerca da titularidade do mandato político passa pela definição das prerrogativas de que dispõe um partido político criado no curso da legislatura da Câmara dos Deputados sem ter participado portanto das eleições na qual foram eleitos os representantes do povo então repito esse núcleo da que é extremamente fundamental para o desenvolvimento do meu voto a problemática em análise mais do que a questão acerca da titularidade do mandato político passa pela definição das prerrogativas de que dispõe um partido político criado no curso da legislatura da Câmara dos Deputados sem ter participado por óbvio das eleições na qual foram eleitos os representantes do povo antes de tudo é primordial a meu ver temos em mente o processo histórico de formação dos partidos políticos no Brasil e suas repercussões no desenvolvimento do sistema proporcional de representação de listas abertas e aqui eu vou pedir um pouco a paciência dos nobres colegas mas esse desenvolvimento histórico da formação dos partidos políticos no país é para mim é fundamental e essencial para a conclusão e a formação da minha convicção e por isso é necessário que eu faça essa narrativa histórica processo histórico de formação dos partidos políticos no Brasil e o processo de implantação da representação proporcional do sistema de listas abertas a história dos partidos políticos no Brasil e a adoção do sistema proporcional de listas abertas demonstram mais uma vez a importância do permanente debate entre o que eu chamo de elites locais e elites nacionais entre aspas no desenvolvimento de nossas instituições na presente análise essa ideia recai sobre a histórica dificuldade de surgimento e fortalecimento dos partidos nacionais diante da inegável força das autoridades locais esse tema eu inclusive debati aqui o ministro Celso me deu a honra de a partes quando da votação do conselho nacional de justiça esse embate na federação entre o poder local e uma entre aspas elite nacional ou poder nacional durante o Brasil colônia antes da independência portanto a ideia mais próxima de posições partidárias embora mais se aproximassem de simples facções para usar a expressão de Afonso Arinos se configurava no debate entre o grupo republicano que defendia a independência e o dos corcundas portugueses regressistas relativamente ao período imperial afirma Samuel Naspolini que nos primeiros anos de sua vida independente a nação brasileira não conhecia partidos propriamente ditos foi durante o período regencial 1831 1840 em razão da ausência temporária do poder moderador foi quando Dom Pedro Abdica e o filho ainda menor fica sob o período regencial em razão da ausência temporária do poder moderador que surgiram com força as primeiras tendências de opinião relativamente estáveis cito Naspolini na origem os restauradores unir-se iam paulatinamente a ala moderada do pensamento liberal brasileiro advogando sobretudo a centralização do poder no Rio de Janeiro enquanto uma maior autonomia para as províncias e uma interpretação ampliativa das liberdades públicas reconhecidas pela constituição de 1824 eram princípios defendidos pela corrente oposta a dos liberais autênticos fecho a citação desses grupos surgem os dois grandes partidos do império os partidos conservador e liberal que divergiam sobretudo em relação ao grau de centralização política do império e ao poder deferido às províncias com a república e a adoção do federalismo sobressaem as antigas províncias agora com a proclamação da república estados-membros afonso arinos lembra que mentalidade que a mentalidade republicana a mentalidade republicana era federal em primeiro lugar em segundo antipartidária no sentido nacional antipartidos nacionais tendo a nova elite republicana verdadeira ojeriza verdadeira hostilidade aos partidos nacionais cito a fonte em consequência disso ganham poder e espaço as oligarquias rurais regionais sobressaindo conforme retratado por Vitor Nunes Leal em sua clássica obra coronelismo enxado e voto a chamada política dos governadores cujo elo primário era a política dos coronéis com o coronelismo e seu inerente sistema de reciprocidade tem-se a manipulação do voto pelos chefes locais em torno dos quais se arregimentavam as oligarquias locais nas palavras de Nunes Leal essa poderosa realidade reflete-se de modo sintomático na vida dos partidos agravando os embaraços que lhes advém da organização federativa do país isso são palavras de Vitor Nunes Leal no coronelismo enxado e voto com efeito digo eu o eleitorado era dominado pelas situações estaduais a base da política era o domínio dos governadores sobre o voto deixava-se de lado a ideia de partidos nacionais que poderiam trazer riscos para a autonomia dos estados e surgiam os famosos PR partidos republicanos em quase todos os estados do Brasil Afonso Arinos como explica Nascolini cito as atividades partidárias com quanto exista desenvolve-se em termos estritamente regionais as atividades partidárias com quanto exista desenvolve-se em termos estritamente regionais tratando-se no mais das vezes de grupos oligárquicos reunidos em torno de um líder ou família as iniciativas pioneiras de partidos nacionais todas elas genuinamente parlamentares oriundas então da nação do congresso nacional as iniciativas pioneiras de partidos nacionais todas elas genuinamente parlamentares malogram assim o partido republicano federal de francisco glicério 1893 1897 o partido republicano conservador de pinheiro machado 1910 1914 1914 e o partido republicano liberal de rui barbosa dominam a cena política os partidos republicanos regionais dos dois estados mais ricos da federação são paulo e minas gerais que de forma praticamente ininterrupta se revezam na presidência da república por cerca de 40 anos fecho a citação e digo de igual modo juridicamente os partidos então existentes não tinham sequer disciplina específica fundava-se no direito geral de associação civil e depois com o código de 16 o código civil de 16 com base no código civil de 1916 foi somente após a revolução de 30 e de suas históricas consequências no direito eleitoral nacional com a edição do decreto 21.076 de 1932 primeiro código eleitoral brasileiro que se passou a ter um instrumento jurídico nacional reconhecendo a existência jurídica dos partidos políticos em 1932 regulando o seu funcionamento os quais por sua vez podiam ser artigo 18 1 como é que disciplinou o código de 32 os partidos políticos 1 podiam ser permanentes adquirindo personalidade jurídica mediante inscrição no registro a que se refere o artigo 18 do código civil 2 provisórios formados transitoriamente para disputar as eleições sendo a eles equiparados e 3 isso é uma curiosidade da época associações de classe legalmente constituídas eram além disso admitidas as candidaturas avulsas artigo 88 parágrafo único do código de então desde que requerido essas candidaturas avulsas por um número mínimo de eleitores e permitia-se os partidos estaduais o código de 32 permitia partidos estaduais mudanças como essas não surtem efeitos de um dia para o outro nas palavras de Afonso Arinos disse Arinos a nacionalização dos partidos só poderia vir mais tarde não estava ainda dentro da mentalidade da época seria fruto da evolução natural do pensamento político e também da experiência centralizadora da ditadura aqui se referindo a ditadura Vargas fecho a citação o domínio dos partidos estaduais perdurou portanto como lembra Nascolini mais uma vez não obstante o surgimento de algumas novas legendas derivadas de rupturas nas oligarquias locais produzidas pelo movimento de 30 tais como o partido democrático paulista e o partido libertador gaúcho disse Nascolini esses tímidos avanços refletem a bem da verdade muito da origem social e ideológica dos revolucionários que eram divididos os revolucionários de 30 ele diz entre o movimento tenentista reformador mas por essência avesso ao pluralismo e avesso aos partidos políticos e também por origaquias regionais como a mineira e a gaúcha que enxergavam na revolução apenas um instrumento para apear do poder federal a elite cafieira paulista com o golpe de 1937 um dos primeiros atos do estado novo foi a edição do decreto lei 37 de 2 de dezembro de 1937 que dissolveu compulsoriamente todos os partidos políticos combinando penas severas aos seus transgressores esse decreto lei somente foi revogado com a edição em 1945 do decreto lei 7586 também conhecido como lei Agamenon Magalhães já no final da ditadura Vargas no seu crepúsculo e se beneficiando de sua influência centralizadora passando-se finalmente só aqui a se exigir dos partidos políticos uma atuação em âmbito nacional segundo Afonso Arinos que volto a citar neste ponto a influência centralizadora do estado novo diz Arinos foi benéfica aquilo que não tinha conseguido a constituinte de 1934 o reconhecimento solene dos partidos como instrumento de governo e a imposição do seu caráter nacional a constituição de 1946 já encontra feito através da lei eleitoral da ditadura e achando o caminho aberto não teve mais que conservá-lo o que fez sem dificuldades foi não há dúvida um grande passo do decreto 7586 o processo histórico continua Arinos da nacionalização dos partidos achou nesse diploma uma acolhida estimulante para seu desenvolvimento as condições gerais eram mais favoráveis a essa acolhida progredir a mentalidade partidária e se enriquecer com a experiência de 3237 fecho Arinos e volto eu a falar procurava-se estimular a mentalidade partidária nacional impondo a criação de partidos em bases nacionais buscava-se com isso diminuir a força das elites regionais afastando-se juntamente com os partidos estaduais à sombra das disputas locais inegavelmente a ausência de representatividade histórica dos partidos políticos brasileiros e o permanente debate sobre a contraposição entre a unidade nacional e a força das elites locais refletem no próprio desenvolvimento do sistema de representação proporcional brasileiro o fato de não se conhecer um verdadeiro sistema partidário de âmbito nacional embora necessário para segurar a unidade da nação e de se ter primordialmente uma base eleitoral regional as bases regionais continuam sendo as circunscrições eleitorais que são exatamente iguais ao tamanho de cada unidade da federação mais incluído o distrito federal uma base eleitoral regional revela necessidade de conferir embora adotando o sistema proporcional uma representação às elites locais de que forma através do voto uninominal como já salientado o sistema proporcional e agora aqui eu passo a falar sobre o voto proporcional uninominal e as razões pelas quais o Brasil adotou esse sistema como já salientado o sistema proporcional no Brasil teve seu início em 32 com o código eleitoral consubstanciado pelo decreto 21.076 sob a égide da Constituição de 1891 que consagrava o princípio da representativa contudo ainda durante o império ilustres como o maranhense João Mendes de Almeida e o cearense José de Alencar ele mesmo o romancista filho do padre José de Alencar que governou o Ceará aliás no Ceará existe uma 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 história de Alencar de Alencar me eu me O que é isso?